Esse é o terror do S Eu sei que sou novinha e gosto de um conflito Mas chamei você pra jogar comigo Bota na minha casa pra gente conversar Se liga novinho eu não vou te machucar Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na peteca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na peteca Se me machucar Por favor desacelera Se me machucar Por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na peteca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na peteca Se me machucar Por favor desacelera Se me machucar Por favor desacelera Quando rodaria no campo ganóvinha se amar Você sabe como é que é Vai, quando tá te filmando a vela ganóvinha se amar Você sabe como é Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, pirocada Vai tomando pirocada, mulher Vai, 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 vai Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, pirocada Vai tomando pirocada, mulher Vai, 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 vai Vai tomando pirocada, mulher Batia, cara, peruca, peruca Batia, cara, peruca, peruca Eu sei que sou novinha e gosto de um conflito Mas chamei você pra jogar comigo Bota na minha casa pra gente conversar Se ligar novinho eu não vou te machucar Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na bebeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na bebeca Se me machucar, por favor desacelera Se me machucar, por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na bebeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na bebeca Se me machucar, por favor desacelera Se me machucar, por favor desacelera Eu não vou daria no canovinha se amar Você sabe como é que é Vai, volta pra te filmar Vai ver a canovinha se amar Você sabe como é Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai, 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 vai Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai, 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 vai Vai tomando pirocada, mulher Partiu, eu quero pílicar do meu dedo Partiu, eu quero pílicar do meu dedo